Pato Bombeiro Olá, pessoal. Vejo que estão prontos para dar uma voltinha de Vamushi. Não, o Vamushi não funciona. Tá quebrado. Sinto muito, Ellie. Pelo jeito, vocês vão ter que adiar o passeio. Pessoal, acho que a Lola precisa de ajuda. Lola! Ora, ora, se não é o Bombeiro Pato. E ele chegou bem na hora. Vamos acompanhar em primeira mão como um bom profissional salva o dia. Mas que técnica. Quanta destreça. Mas isso foi muito fácil para um bombeiro tão valente como você, não é mesmo, Pato? Minha nossa! Incrível! Uau! Que legal! Que legal! Valentina! Pato! 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 Este parece ser mais um trabalho para nosso herói. Claro! Essa missão é somente para profissionais. Ai, minha nossa! Pato! É isso aí, Pato! Ao resgate! Ou será que eu deveria dizer, resgatem o Pato? Bom, pelo menos a Valentina já está a salvo. Fique tranquila, Lola. O Fred tem tudo sob controle. Esqueçam o que acabei de dizer. Emergência! Ainda bem que temos um bombeiro entre nós. Você tem razão. Segurança em primeiro lugar. Mantenham distância, pessoal. Que estranho! O que houve com a água? Vamos lá, Pato. Você consegue! Vamos lá, Pato. Hum... Ora, não desanime, Pato. Qualquer um pode falhar uma, duas ou até mesmo três vezes. Não é para tanto. Pato! Temos que fazer alguma coisa, pessoal. Ótima ideia! Nisso, Pato não falhará. Ah, não! Precisamos de um bombeiro! Ajuda! Ajuda! Pato, precisamos de você! A Lola está presa! Pato! Ah, essa não. E agora, o que faremos? Hum... Hum... A Vamusha está fora de controle. Emergência, Kalina! Fique calma, Lola. Iremos te ajudar. Hum... Bem, pelo menos estão todos juntos. Hum... Pato, veja, seus amigos. Você é o único que pode ajudá-los. Pato! 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 Você precisa superar seus medos, Pato. Seus amigos precisam de você. Agora sim! Isso sim é um verdadeiro herói. Hum... Hum... Mais que técnica! Quanta destreza! Hum... Um viva ao Pato e a essa amizade tão destemida. Tchau, tchau e até a próxima aventura! Equipe de Rescate! Preparada sempre está! Equipe de Rescate! Protegido a cidade! Seu capacete, mangueira d'água, sobe mais alto, pelas escadas, sempre alerta e preparada. Na plena L, a bombeira! Equipe de Rescate! Equipe de Rescate! Equipe de Rescate! Equipe de Rescate! Protegendo a cidade, com sua toca, muito valente, e nos protege de todo o mal. Vai perseguindo os maldeitores! Agente de Rescate! Agente de Rescate! Agente de Rescate! Equipe de Rescate! Equipe de Rescate! Preparada sempre está! Equipe de Rescate! Protegendo a cidade, é como um raio! Como a sirene, lá vem o piloto Com as vozes, chega voando Qual ambulância? E o motorista é o Pocoyo! Equipe de descarte! Preparada? Equipe de descarte! Equipe, equipe, equipe de descarte! Equipe, equipe, protegendo a cidade! Equipe, equipe, equipe de descarte! Equipe, equipe, vencerá! O Carteiro Espacial Olá, Pato! Você está elegante! Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi! Agora você é um carteiro espacial! Que legal! E você tem um ajudante! Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, é para o Alien Verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo! Você não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso! E vamos decolar! E vamos decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui! Ah, é aqui! Ah, Pato? Acho que este não é ele! Ah, entendi! Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui! Mas ele pode dar o novo endereço! Bem, segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar... aqui! Parece que é um endereço errado! Mas não se preocupem! Os Toridori sabem onde ele está! Parece que não tem ninguém neste planeta! Opa! Desculpe, Sr. Bola de Basquete! Ele disse que o Alien Verde também não está aqui! Mas esse é o novo endereço dele! Olha só, é o Alien Verde você finalmente encontrou! Ele quer saber por que você demorou tanto! Essa não! A VAMUS está sem combustível! A VAMUS está em conversa nào! Painéis solares, a energia do sol vai levá-los de volta para casa. Bem-vindos. Muito bem, Pato. O Soninho também merece levar algum crédito. Um viva para o Soninho. Tchau, tchau. Até breve. Super Pocoyo. Aí está o Pocoyo. Olá, Pocoyo. Pocoyo? Pocoyo? Não. Não o quê, Pocoyo? Não, Pocoyo. Você não é o Pocoyo? Bem, então quem é você? Será que algum de vocês pode me dizer o que o Pocoyo é hoje? Ele é um super-herói. Ah, entendi. Essa capa, a letra P. Você é um super-herói? Super Pocoyo. Super Pocoyo. Caramba! Pocoyo. Uau! Você está mesmo parecendo um super-herói, Pocoyo. Pato, eu acho que o Pocoyo quer que você brinque com ele. Super Pocoyo e Super Pato. Então, qual será a primeira missão do Super Pocoyo? Super Pocoyo ajuda amigos. Ah, mas que ideia maravilhosa. Uau! O Super Pocoyo está usando sua supervisão para ver quem está precisando de ajuda. Tranquita presa. Presa? Bem, eu não acho que ela esteja exatamente... Sabe, Pato, o Pocoyo é um super-herói. Ele sabe o que está fazendo. Super Pocoyo. Você está vendo mais alguém que precisa de ajuda, é? Lula. Super Pocoyo. Hum, bem, parece que a L está descansando. Super Pocoyo. Super Pocoyo. Super Pocoyo. Não, L. com seu chapéu com seu chapéu. Socorro. O Pato não consegue ver para onde está indo? Ah, tem que haver alguém em algum lugar que possa ajudar o Pato. Tem que haver alguém em algum lugar que possa ajudar o Pato. Vocês sabem de alguém que possa ajudar o Pato? O Super Pocoyo pode ajudar! Bom trabalho, Pocoyo. Hoje foi mesmo um super dia pra você! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo! Tchau, tchau! 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 Sem medo, sem problema, ele enfermeira já está aqui, ele enfermeira vai te curar, sem problema, sem problema. O Vigia do Sono Olá, Sonequita E então, vai tirar uma soneca? O Vigia do Sonequita Pocoyo, você está fazendo muito barulho Desculpa Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o seu sono da Sonequita Desculpa Boa ideia! O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu Vigia do Sono O que é isso? São a Nina e o robô! Estão brincando de pega-pega! Minha nossa! Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah! Ler um livro É muito mais silencioso Pocoyo Isso é barulhento Mas a Ellie precisa praticar o sapateado Mas que ótima ideia, Pocoyo Ah, desculpe A partir de agora eu vou sussurrar Ah! Ler um livro Tente agora, Pato! Não estou ouvindo nada, Pocoyo! Não estou ouvindo nada! O que foi agora? O que foi agora? Acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequita. Está em sono profundo. Muito bem, Pocoyo! Pocoyo? Bom sonho, Pocoyo! Você merece! Tchau, tchau! Até breve! DEDOS MÁGICOS DEDOS MÁGICOS Olá, Pocoyo! Oi! Esta é sua cartola mágica? Sim! Você vai fazer um truque de mágica? Vou! Ótimo! Pato! O Pocoyo quer mostrar um truque de mágica. Isso vai ser divertido! DEDOS MÁGICOS TADÁ! TADÁ! DEDOS! DEDOS! Vamos todos dizer DEDOS! DEDOS! Abre a cadáver! Onde estão seus dedos? Eles desapareceram! Minha nossa! Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Era uma vez... O dinossauro e a formiga estavam brincando juntos. Quando, de repente... Apareceu um fantasma. Uhul! E então... Ele desapareceu. A formiga e o dinossauro foram passear juntos. Então... O fantasma apareceu de novo. E então... Ele desapareceu. Eles estavam fazendo um piquenique. E o fantasma apareceu. E então... Desapareceu com um sanduíche. Estavam jogando cartas. E o fantasma apareceu de novo. E depois... Desapareceu. Eles estavam viajando de avião. Mas o fantasma também apareceu ali. E depois... Desapareceu. Então... Um dia... Quando o fantasma apareceu... Todos eles brincaram de fantasma. E eles se divertiram muito. Fim. Ah! É Soninho! É Soninho! Fá com o pato! Rápido! Pocoyo! Soninho também quer ver um truque de mágica. Veja! Ah! Pocoyo vai fazer outro truque. Mão! Uma mão, sim. Você! Vamos todos dizer mão. Mão! Abra cadabra! Ah! Sumiu! A mão do Pocoyo desapareceu. Minha nossa! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah! Estou vendo. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não. Vamos ligar mais pontos. Agora, você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo! Hipopótamo! É um hipopótamo! Hum! 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 Opa! Pocoyo! A lagarta também quer ver um truque. Pé! Muito bem! Vamos todos dizer pé! 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 O pé do Pocoyo desapareceu! Incrível! Ah! Entendi! É assim que você faz! O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade! O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? O que foi, Pato? O pé do Pocoyo? O pé do Pocoyo? O pé do Pocoyo? O pé do Pocoyo? Muito divertido! Um Viva para a Mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem Você pode ver minha mão, então ela desaparece Você pode ver meu pé, então ele desaparece E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem Você pode ver minha mão, então ela desaparece Você pode ver meu pé, então ele desaparece E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica Esta é a liga dos super-heróis extraordinários Que combatem o tédio Se você quer conhecer seus poderes Escutem com atenção Lá vem Super Pato Com sua dança de robô Mastigando o que come Filha com presunto Mais alto, mais forte Mais esperto e mais veloz Quando come Suas filhas É o super-pocoyo Super-heróis A mesma arte Super-heróis Em ação A salada O manface Para ele é o melhor É maior Que uma montanha Super-L É demais Passarinho Sempre alerta Mas dorme num montão Come sempre cenourinhas Que lhe dá por tradição Super-heróis 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 Em ação Super-heróis Ao restante Super-heróis Super-heróis Em ação Vai passar um dia Tranquilo Sozinha Parece relaxante Olha É o Pato Ellie Eu acho que o Pato Quer ir com você O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua O que você acha, Ellie? Calma, Pato A Ellie Quer ter um dia Tranquilo Hoje Ah Agora sim Mais amigos, Ellie Car o Pato Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. 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 Vamos lá! Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já que tá! Por ali! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não! De novo, não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito bem, Pato! Você fez a sua primeira entrega! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Hã, parece que você vai fazer a sua segunda entrega também! É uma carta da Ellie para o Pocoyo. Essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo, é legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta. E quanto mais você enviar... Oh, Pocoyo? Se você enviar tantas cartas assim, tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta. Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato. Ele já tem muitas. Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande. Eu acho que é para o Pocoyo. Pato, isso é muito difícil, até mesmo para um carteiro experiente como você. O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie. E faz o mesmo barulho que a Ellie. Outra entrega para você, Pocoyo. O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo. Vamos perguntar aos nossos amigos. Então, será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ali! É isso mesmo, é a Ellie. Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Ih, nossa. Parece que o Pato está com raiva. Ah, veja só, Pato. Parece que tem mais uma entrega no final das contas. E parece ser uma entrega especial. Para quem será que é? Isso mesmo, essa é para o Pato. Um grande carteiro e um amigo ainda maior. Um viva para o Pato. Um viva para a Ellie. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Calamidade Virtual Parece que esse chá está delicioso, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olha, é o Alien Raivoso. Ele veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy. É verdade, Pocoyo. O Alien Raivoso raptou a Daisy. Tchau, 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 tchau. Pocoyo, cuidado. Puxa vida, Pocoyo. Você perdeu. É mesmo, Pocoyo, esse troféu é muito bonito. Mas não se esqueça da sua missão. Pocoyo, porque a chance está escutado. Pocoyo, você perdeu. Pocoyo, pudeu. Pocoyo, pudeu. Pocoyo, pudeu. Pocoyo, pudeu. Pocoyo, pudeu. Mas não me foque. Pocoyo, pudeu. Pocoyo, pudeu. Ah, espere Como você vai fazer para voltar para o outro lado? Pocoyo, veja só Um bônus Muito bem, Pocoyo Você passou de fase Veja, Pocoyo É uma chave Talvez, se fizer a Sonequita dormir Pocoyo, essa canção de Ninar é horrível Acho que você precisa de ajuda Depressa, Pocoyo É a sua chance Tenha cuidado, Pocoyo Pocoyo, esta fase parece difícil Pocoyo, lembre-se de que você ainda tem um bônus Você conseguiu, Pocoyo Muito bem, pessoal A alien não precisa ser tão raivoso Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação Pato, o carteiro Olá, Pocoyo O que você tem aí? Carta Uma carta Que maravilha Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la Um carteiro Fantástico O carteiro disse que falta algo na sua carta O selo O selo Você se esqueceu do selo Selo Agora, o pato carteiro pode entregar sua carta Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro Um carteiro E ele tem uma carta para você, Ellie Ellie também tem algo para o carteiro Está faltando alguma coisa na carta, Ellie Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo Ela esqueceu o selo Agora sim o carteiro está feliz Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, procure, Ellie O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Enviar Receber Ellie está procurando por enviar e receber Lagarta envia flores Soninho recebe as flores Soninho envia um presente Lagarta recebe o presente Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber Enviar Receber Enviar Receber Enviar Receber Obrigado, Ellie Sim, obrigado, Ellie Bom trabalho Puxa vida O carteiro pato está muito ocupado hoje O que é isso? Uma carta Uma carta para a lagarta Ah, veja É uma caixa Uma caixa para Fred Minha nossa Pobre pato Tinha muitas cartas e caixas Tinha muitas cartas e caixas Alguma coisa azul Alguma coisa azul Vejamos o que vocês podem encontrar Muito bem Vamos ver suas fotos Um lápis azul Um balão azul E uma mochila azul Ótimo Continuem procurando por coisas azuis Uma porta azul Perfeito Uma raquete azul Excelente Isso Você sabe o que é isso? É uma mochila azul Muito bem Um viva para o azul Ellie disse que eles sentem muito Por lhe darem tantas cartas e caixas Mas será que você poderia fazer Só mais uma entrega Por favor Minha nossa Quantas caixas De onde está vindo essa música? Das caixas Das caixas Veja carteiro pato São todas para você É uma festa Que maravilha Vamos cantar Carteiro, carteiro Isso é uma carta Carteiro, carteiro Uma carta com um selo Carteiro, carteiro Pato, carteiro Carteiro, carteiro Esta é uma caixa Carteiro, carteiro Uma caixa com um selo Carteiro, carteiro Pato, carteiro Carta Carteiro, carteiro Carta, caixa Carteiro, carteiro Você envia uma carta Carteiro, carteiro Carteiro a entregar Carteiro, carteiro Seu amigo a recebe Carteiro, carteiro Carteiro, carteiro Carteiro, carteiro Carteiro, carteiro Carteiro, carteiro Carteiro, carteiro Preparar Apontar Já Olá Pocoyo Oiê Olá Eli e Pato O que está acontecendo aqui? Corrida Ah, entendi Vocês estão apostando uma corrida Que divertido Muito bem pessoal Preparar Apontar Já E Eli assume a liderança Seguido de Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está Pato Esperem Pato está em primeiro Coitados da Eli e do Pocoyo Surfendo na internet Com Eli Oi Eli Eli, Eli, Eli Procure, procure Procure, procure Procure, procure Eli O Pocoyo quer que você procure Por uma palavra em seu computador Rápido Rápido Eli está procurando por coisas rápidas Rápido Rápido Sim, isso é muito rápido Muito, muito rápido Mais, mais, mais Lento Lento Pocoyo gostaria de ver algo Lento 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 Isso é lento Muito lento Obrigado, Eli Sim, obrigado, Eli Bom trabalho Sim, Pato Sim, Pato Você continua em primeiro lugar Ah, não Ah, não Você está em segundo L está em primeiro lugar Oh, lá vai o Pocoyo Vocês podem me dizer Quem está em primeiro lugar L A L está em primeiro É isso mesmo E quem está em segundo O Pato Está em segundo É Tato Vocês acertaram E quem está em terceiro O Pocoyo está em terceiro Pocoyo Pocoyo Isso não foi legal Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, eu entendi Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos Para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Hum Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco É o porco É isso mesmo É um porco É Bom trabalho Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar E aí vem ele e o Pato Ah, não Tem alguma coisa errada no carro deles E no do Pato também Veja Ele e o Pocoyo estão correndo a pé Que maravilha Todos chegaram em primeiro lugar Que corrida emocionante Vamos cantar Vamos cantar Preparar Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro Preparado? Apontado? Já! A enfermeira L Olá, Pocoyo Olá, Pato O que foi, Ellie? Você disse que é hora de arrumar tudo? Pocoyo Pocoyo A enfermeira L disse que você precisa ajudar a arrumar Doente Você está doente? A enfermeira L disse que você precisa ir para a cama E você precisa de uma atadura E que você precisa tomar um remédio Pocoyo Aonde você vai? Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Um dinossauro que ficou preso na árvore A amiga dele, a formiga Veio resgatá-lo em um carro de bombeiros Então, a formiga veio resgatá-lo numa ambulância Então, a formiga veio resgatá-lo num carro de polícia E o dinossauro foi salvo Mas então, a formiga ficou presa na árvore Então, o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros E numa ambulância E num carro de polícia E a formiga foi salva Um viva! Fim Pocoyo, eu achei que você estivesse doente Onde o Pocoyo deveria estar? Na cama! Isso mesmo, na cama E do que o Pocoyo precisa? De uma atadura Ele precisa de uma atadura Sim, ele precisa de uma atadura E o que mais ele precisa? Ele precisa de remédio Isso mesmo Quando você está doente, você precisa tomar remédio De novo, não Roda das cores Bem-vindos ao nosso show A cor de hoje é... Preto Todos procurando por algo preto Hum... Algo preto O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos Óculos, óculos pretos Um telefone preto E um quadro negro Ótimo, continuem procurando por algo preto Um chapéu preto Perfeito Uma mala preta Excelente Isso, vocês sabem o que é isso? Uma formiga Uma formiga preta Muito bom Um viva para o preto Onde será que está o Pocoyo? Parece o Pocoyo E é o Pocoyo Ele disse que você precisa tomar um remédio Usar uma atadura e ficar na cama se você está doente Não estou doente O que foi, Pocoyo? Você disse que não está mais doente? Ótimo Arrumar tudo é muito mais divertido do que ficar doente Vamos cantar Vamos cantar Enfermeira Enfermeira L vai colocar ataduras na sua cabeça Enfermeira L vai me dar o remédio Enfermeira L vai cuidar de você De você Show de talentos Oh, vejam, é a lagarta Olá, lagarta Para onde você está indo? Ah, olá, pessoal Olá? 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 Ah, sinceramente Minha nossa, vocês estão bastante empolgados hoje Por que tanta agitação? Show de talentos Ah, vocês vão fazer um show de talentos Que divertido Então, quem vai ser o primeiro? Ah, a Ellie Maravilha A Ellie está apresentando um balé karatê Detonou Vamos aplaudir a Ellie Então, você é o próximo Soninho Quer dizer que você fez isso sozinho? E você é completamente louco? Bom, lá vai você Uau E mais pontos extras Que talento surpreendente Tudo bem, lagarta? Próximo Sim, sim Comece o seu show Baleia A baleia é a próxima? Mas, onde está a baleia? Baleia Isso foi maravilhoso, baleia Vamos aplaudir a baleia Parece que o pato vai interpretar um papel Ele vai fingir ser algumas coisas Interessante Uma mesa de ping-pong Muito bom, pato Flores Que bonito Um ventilador Isso é muito legal Um balanço Fantástico Ah, você quer que a gente adivinhe o que você é agora? Está bem O que vocês acham que o pato está fingindo ser? Um relógio Uau O pato é um relógio Sabe, eu acho que vocês estão certos Sim, um relógio Mais um? Muito bem Vamos para o grande final Uau Um carro andando pela estrada Brilhante Vamos aplaudir o pato Muito bom, pato Isso foi incrível Lagarta A sua vez Ah, eu acho que a lagarta quer que você vá primeiro, Pocoyo Você se importa? Tá bom Você quer que eu leia isso, Pocoyo? Você escreveu uma história Ahem Era uma vez Um mosquito muito pequeno Mosquito pequenino Que morava num castelo imenso Castelo enorme Mas ele se sentia muito solitário neste imenso castelo Me sinto tão só De repente, ele teve uma ideia Ele decidiu fazer uma festa Festa! Ele convidou seu amigo Pablo Ele convidou Marcos, a van E Marta, a montanha Então o mosquito pegou sua moto e foi encontrar seus amigos Quando Bum! Ele capotou Mas não aconteceu nada Porque ele estava de capacete Fim Uau! Vamos aplaudir Lagarta, onde você está indo? Chegou a sua vez Ela está indo embora Vamos lá, lagarta Tente um pouco Você vai se sair bem E além do mais, é só uma brincadeira Vamos encorajar a lagarta a tentar uma vez Muito bem, mostre-nos o seu talento Muito bem, mostre-nos o seu talento Hipopótamo Hipopótamo Parece ótimo Ah, é mesmo? A lagarta disse que os hipopótamos são grandes mamíferos herbívoros que vivem sobretudo na África subsahariana Hum, fascinante Ah, e eles passam a maior parte do dia na água e se alimentam de plantas aquáticas Mas à noite vão para a terra seca e hibernar Ah, que tal isso, hã? Ha, ha, mandou ver Pessoal, vamos aplaudir a lagarta e todos esses talentos incríveis Uhul Tchau, tchau Até breve Hipopótamo O sapato da Ellie Olá, Pocoyo Oi Parece que a Ellie está esperando alguma coisa O que será que ela está esperando? Parece uma encomenda Caramba, é uma encomenda toda rosa Hum, vocês podem dizer ao Pocoyo para quem é essa encomenda? Ellie Isso mesmo, é uma encomenda para a Ellie O que será que é? Ah, rápido Ellie, abra logo É um par de sapatos A Ellie ganhou um par de sapatos muito chique e arrumado Pocoyo, eu acho que a Ellie quer que você ajude a colocar os sapatos novos Oh, Ellie Que sapatos mais lindos A Ellie quer saber se vocês gostaram dos sapatos dela Sim, nós gostamos Nós adoramos Brincar Ah, Ellie Você está pensando em ir brincar usando o seu sapato novo? Ah, o que foi, Ellie? Você precisa descansar? Música Já quer descansar novamente? O problema é o sapato? Música Eu acho que o sapato da Ellie está machucando o pé dela. Será que o pato pode ficar com a bola, Ellie? O que é isso? Ah, é só uma sujeirinha. Está na hora de dormir, Ellie. Você pode usar os sapatos de novo amanhã? Minha nossa! Me parece que a Ellie gostou mesmo do sapato novo. Ah, Ellie! Será que você vai conseguir andar novamente com esse sapato? Ah, essa é boa! Brincar! Ah, a Ellie disse que não quer brincar hoje. Ah! 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 Oh, pato! Sabe, acho que essa não é uma boa ideia. Ellie, isso não foi nada bonito. O pato estava apenas querendo brincar. Pobre pato. Ah! 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 A Ellie diz que sente muito o pato. Pato? Pato! O que vocês acham? Será que a Ellie deveria brincar com os seus amigos? Brincar! Brincar com os amigos! Sim! Eu também acho que a Ellie deveria ir brincar com os seus amigos. Um viva para a Ellie! Um viva para a Pocoyo! Um viva para brincar! Tchau, tchau! Até breve! Pato Fotógrafo Olá, Pocoyo! Olá, Ellie e Soninho! Oi! O que vocês estão fazendo? Já sei! Fotografias! Muito bonitas! Eu gostei dessa aí, Soninho! Quem será que tirou essas fotos? Ah! O pato, é claro! Foi você quem tirou essas lindas fotos! Bom, eu não quero atrapalhar! Estou vendo que vocês estão muito ocupados! Ah, o pato tem mais fotos para mostrar! Do que será que elas são? Ah, flores! Mas que surpresa! Parece que o pato tem mais fotos de flores para vocês verem! Muitas, 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 muitas fotos de flores! Chega! Talvez você devesse tirar fotos de alguma outra coisa, pato! Algo não tão... Ahn... Florido! Será que vocês podem sugerir algo ou alguém de quem ele poderia tirar fotos? Eu! Dos amigos! O que eu, Ellie e Soninho! Isso mesmo! Dos amigos! Boa ideia! Hum... Tem que estar tudo no lugar, certo? Ora, vocês estão com uma cara muito séria! Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que eles podem fazer para tirar uma foto mais feliz? Sorrir! Sorriam! Isso mesmo! Sorriam todos! Rápido, pato! Tire a foto! Parados! Esperem aí! Já vai tirar num segundo! Opa! Não ficou exatamente como você queria, não é, pato? Não, 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 pato! Se acalme! Nós sabemos que a foto não ficou como você queria! Mas talvez vocês possam tentar novamente! Assim está perfeito! Ah, a Ellie esqueceu alguma coisa! Perfume! Naturalmente você quer estar bem cheirosa para a foto! Preparados? Minha nossa! Ah, pato! Foi sem querer que a Ellie espirrou por causa do perfume! Você vai tentar mais uma vez! Muito bom, pato! Olha só! Parece que os seus amigos se divertiram fazendo caretas atrás de você, pato! O pato não está satisfeito com nenhuma dessas coisas! Minha nossa! Ah, agora sim! Acho que assim é melhor! Ninguém por perto para bagunçar! Coitado do pato! Ele não está muito feliz! Ah, aqui está uma foto fantástica! Não? Ah, outra foto! Outra! Não? Uau! Que foto linda isso daria, não é mesmo? Hum! Talvez vocês três passaram dos limites! Como vocês podem ajudar o pato a ver que suas fotos são realmente boas? Um tapete vermelho! Parece que é um evento especial! Por que não dar uma espiada, pato? Uma exibição de fotos! Que fotos lindas! Olhe só quantas fotos! Flores e amigos! Poxa! Isso sim é fantástico! Sim, o pato! É uma foto maravilhosa! E foi você quem tirou! Vocês podem dizer ao pato se os amigos dele gostam das suas fotos? Sim! Eles amam as fotos dele! Um viva para o pato! Um viva por mais fotos! Tchau, tchau! Até breve! Truque de mágica! Olá, Pocoyo! Vem! Vem! Por aí? Está bem! Ah, já sei! Você vai nos mostrar um truque de mágica! Maravilha! Nada em suas mangas! Muito bem! Veja! O quê? Por aqui? Não estou vendo nada! Ah, já sei! Você fez isso aparecer na sua cabeça! Usando... Mágica! Escolha! Muito bem! Eu escolho uma carta! E então, como mágica, você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Deixe-me ver! Eu escolho o balão! Mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo! Eu já escolhi minha carta! Isso é divertido! Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi, você é de fato um mágico! A casa! Vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa carta que eu escolhi? Não! Não foi essa! Não foi a casa! Tente de novo! O carro! Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não! Foi um balão! Eu escolhi o balão, Pocoyo! Eu sinto muito! Quebrado! Ah, sem dúvidas! As cartas estão quebradas, é claro! Não! O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado se você não for um mágico de verdade! Vocês não devem mexer! Nada nas suas mangas! Tcharam! Uma bolinha de espuma! Desaparecer! Aham! Você vai fazê-la desaparecer! Assopra! Isso é divertido! Ah, Pocoyo! Ainda está aí! Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer? Está bem! Vamos todos assoprar! Deu certo! Pocoyo! Deu certo! Mas onde ela foi parar? Sim! Eu já vi! Ficou presa bem no... Bem... Ah... Pocoyo! Nós encontramos a bola! Todos querem mais, Pocoyo! Eles gostaram muito do seu truque! Abra! 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 Minha nossa! Isso é mesmo muito engraçado! Eu sinto muito, Pocoyo, mas... Isso é fantástico, Pocoyo! Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram! Parece que tem alguma coisa acontecendo! Todos estão envolvidos, com exceção... Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo! Talvez você queira se juntar a eles! Não! Eu entendi! Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria! Sem mágica! Bem, talvez não era mágica... Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi! Escuta! Estou escutando alguma coisa! Olhe em volta, Pocoyo! Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo! E eu disse todo mundo! O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa! Vamos todos aplaudir! Pocoyo! O mágico mais engraçado de todos os tempos! Um viva para o Pocoyo! Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo! Tchau, tchau! Até breve! O Espirro! Ah, veja! Pocoyo, Pato e Eli estão construindo uma torre! Cada vez um coloca uma peça no lugar! Olá, pessoal! Oiê! Ah, parece que a torre vai cair! Eu sinto muito! Muito bem, Pocoyo! Agora é a vez do Pato! Pocoyo fez uma vez e o Pato fez outra! Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Ali! Eu fiz da Eli! Minha nossa! Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo! Muito bem, Pato! Agora é a vez da Eli! Eu acho que ela vai explodir! Caramba! Ah, sim! Vamos tentar mais uma vez! Vamos lá! Agora, Pato! Onde será que está o Pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato! Você achou o Pato? Maravilha! Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, Pato! Vamos, Pato! 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 Poxa vida! Coitadinho do Pato! Ele está bem? Ah, Pato! Não precisa reclamar assim! Mas a Eli não está espirrando de propósito! As pessoas e os elefantes não conseguem segurar o espirro! Ele simplesmente acontece de vez em quando! Eu acho que o Pocoyo quer ajudar! Isso é muito gentil, Pocoyo! Eu acho que a Eli não está se sentindo muito bem! Então, talvez a Eli não esteja querendo brincar! Bem, vamos pensar! Onde ela deveria ficar, já que não está se sentindo bem? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde a Eli poderia ir para se sentir melhor? Sim, a Eli deveria deitar na cama! Descansar é muito importante quando se está resfriado! Pronto! Talvez a Eli vá se sentir melhor depois de dormir um pouco! Sim! Agora vocês podem construir a torre de vocês sem nenhum espirro para derrubar! Ai, ai! Acho que talvez o Pato tenha pego o resfriado da Eli! Cuidado! Pois bem! Tchau, tchau, amigos! Até breve! Brincando para sempre! Aí está o Pocoyo, o Pato e a Eli! Olá, pessoal! Oi! Ah, é uma caixa de fantasias! E aí, do que vocês gostariam de brincar hoje? Algum de vocês já sabe? De fantasia! De fantasia! Ah, legal! Que ótima ideia! História! História! O quê? Vocês querem que eu conte uma história? Para que vocês se fantasiem dos personagens? Ah, isso vai ser muito divertido! E eu acho que eu poderia dizer que sou um contador de histórias muito bom! Então é melhor vocês se prepararem! Era uma vez! Um príncipe jovem e corajoso que vivia num reino muito, muito distante! Ah, não! Ei, ei, ei! Esperem, esperem, esperem! O príncipe é aquele que tem uma coroa! Será que algum de vocês pode me dizer qual dos nossos amigos é o príncipe? Pocoyo! Isso! É o Pocoyo! Desculpem, amiguinhos! Muito bem! Onde eu estava? Ah, sim! Esse jovem príncipe se chamava Príncipe Pocoyo! Viva! E ele era muito corajoso! E muito bonito! E forte! Ah, e bem alto, é claro! Sim, mas esse príncipe não vivia sozinho no seu reino! Não, não! Lá também morava uma linda princesa elefanta... Que tinha... Ahm... Não, não! Pássaros, não! Obrigado, pequena Sonequita! Obrigado! Muito bem! Continuando, ela era, sem dúvida, A criatura mais charmosa e doce de todo o universo! Tão delicada, tão linda e... E, ahm... Forte? Bem, isso... Isso é realmente impressionante, Ellie! Mas, confesso que essa não é exatamente a história que eu estava pensando em contar! Mas eu acho que uma princesa alterofilista vai ser bem interessante também! Bem, onde estávamos? Ah, sim, sim! Essa princesa elefanta, tão delicada e tão bela, amava o príncipe! E o príncipe a amava também! Ah, até que não está indo tão mal assim! Mas nossa princesa vivia muito triste, porque não podia brincar com o príncipe Pocoyo, já que um pato louco não a deixava sair! Ele era muito cruel e muito bravo! Ah, vamos lá, pato! Finja que está bravo! Você tem que parecer malvado! Escuta, eu prometo que você pode ser o príncipe na próxima vez, está bem? Por favor! Eu prometo! Muito bem! Bom, esse pato malvado era muito cruel e louco! Ah, um pouco mais louco! Hum, só mais um pouquinho louco, pato! Ah, assim está perfeito! Obrigado, pato! Muito bem! Quando ele viu o jovem príncipe se aproximando, decidiu afastá-lo para sempre, usando seu terrível dragão, que cuspia fogo! Nossa! É verdade! Ele pulou em cima do príncipe e começou a... Beijá-lo? Ah, não! Bom, mas mesmo assim, depois disso, o pato louco ficou tão furioso, que resolveu enviar seu melhor guerreiro, o cavaleiro Sonequita e o seu poderoso exército! Ah, ah, sim! Olá de novo, pequena Sonequita! Bom, dessa vez o príncipe Pocoyo estava cercado! Não tinha saída! O que ele poderia fazer? Convidar todos eles para um piquenique? Quem mandou eu perguntar? E para tirar uma soneca na sua cama? Mas o pato louco estava mesmo muito furioso com ele, tão furioso que começou a regar suas plantas? E a princesa elefanta foi brincar de patinete? Ele, ele, mas isso não é... Ah, e o príncipe Pocoyo foi brincar de carrinho? E o pato louco comprou um canário? Ah, e... Espere um instante, eu já entendi! É isso! Era uma vez! Um grupo de amigos que amava brincar e se divertir juntos! Olá! Que história maravilhosa! Um viva para as histórias e um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Cuidando dos bebês Olá, Pocoyo! Olá! Vejo que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho! Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe! É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles! Pocoyo cuida deles! É melhor ir atrás deles, Pocoyo! Acho que precisam aprender a se empuleirar Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo! Que tal chamar o Pato? Não, Pato! Ele ajuda Pocoyo! Pocoyo! A Ellie! Aposto que ela daria uma ótima mãe! Ah! Ellie! Será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Ah, 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 ah! Ah! Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem! Mas quem? É Pato! Ah, ah, ah! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos! Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Voar? Mas galinhas não voam, Pato! Inacreditável! Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não, Pato! O que aconteceu com sua ninhada? Ah! 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 A mãe deles finalmente os encontrou! Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles! Pobre Pato! Talvez seja bom descansar um pouco! Pronto, Pato! Durma bem! Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre! Que legal! Boa noite, Pato! E boa noite a todos! Loucura no patinete! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Pato! Ah! O que é isso? Patinete! 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 Hum! De quem é aquele lindo patinete rosa? Da Ellen! Por que será que isso está aqui? Talvez ela tenha esquecido! O que vocês acham? Será que eles deveriam levar de volta para a Ellie? Sim! Leve de volta para ela! Leve para ela! Leve para ela! Uh-oh! Uh-oh! Bom trabalho, Pato! Você anda muito bem no patinete! Parece que o Pato quer mostrar tudo o que um expert consegue fazer! Uh-oh! Uau! Uh-oh! Fantástico! Você realmente sabe andar no patinete, Pato! Uau! Haha! Eu gostei do seu patinete de lagarta, Soninho! O Pato acha melhor vocês ficarem tirando fotos dele! Pelo menos até vocês crescerem! Minha nossa! Isso é mesmo impressionante! Uau! Olha só isso! Caramba! Eu acho que a Ellie não vai gostar muito disso! Mas, Pato, esse patinete é da Ellie! O Pato está se divertindo tanto que esqueceu! Caramba! Caramba! Ah, não! Ah, Pato, não! Esse patinete é da Ellie, lembra, Pato? Ellie, Ellie! Ah, o que você vai fazer agora? Você realmente acha que a Ellie vai gostar dessa... escultura tanto quanto ela gostava do patinete? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? A Ellie! A Ellie está vindo! Pato! É... É você aí? Olá, Ellie! Ah, Ellie! Talvez seja melhor não subir no patinete agora! Ellie, poxa vida! Minha nossa! Sabe o que é, Ellie? O seu patinete está... quebrado. Eles vão consertar! Não se preocupe! Eles fizeram o melhor possível! É sério, fizeram sim! Você não precisa... abraçá-los? Quer dizer, você não está chateada porque o seu patinete quebrou? O que está acontecendo? Ah, já entendi! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie tem? Um patinete novo! A Ellie tem um patinete novo! Isso mesmo! E esse é um patinete muito bonito! Minha nossa! Essa preocupação toda por nada! Um viva para o Pocoyo! Um viva por dizer a verdade! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti